É Samba É Samba que eles querem nada mais No Rio de Janeiro todo mundo vai de Samba A pedida é sempre Samba e eu também vou castigar Lá vai, lá vou eu de Samba, somente Samba A ordem é Samba e nada mais Lá vai, lá vou eu de Samba, somente Samba A ordem é Samba e nada mais É Samba que eles querem, eu tenho É Samba que eles querem, lá vai É Samba que eles querem, eu canto É Samba que eles querem nada mais É Samba que eles querem, eu tenho É Samba que eles querem, lá vai É samba que eles querem, eu canto É samba que eles querem, nada mais No Rio de Janeiro todo mundo vai de samba A pedida é sempre samba, eu também vou castigar Lá vai, lá vou eu de samba, somente samba A ordem é samba e nada mais Lá vai, lá vou eu de samba, somente samba A ordem é samba e nada mais É samba que eles querem, eu tenho É samba que eles querem, lá vai É samba que eles querem, eu canto É samba que eles querem, nada mais É samba que eles querem, eu tenho É samba que eles querem, lá vai É samba que eles querem, então eu canto É samba que eles querem, nada mais No Rio de Janeiro todo mundo vai de samba A pedida é sempre samba, eu também vou castigar Lá vai, lá vou eu de samba, somente samba A ordem é samba, a ordem é samba e nada mais Lá vai, lá vou eu de samba, somente samba A ordem é samba e nada mais